E uma vez a gente foi numa mata Onde, por sinal Foi a estrada onde morreu um primo seu Foi o começo do relato Exato, exatamente Essa estrada lá tinha o relato de um lobo Muito grande que Que diz que atacava as pessoas E o primo dele, tipo, era um cara que andava muito de moto Caiu, quebrou o pescoço Isso, sobre um acidente nesse percurso Onde aconteceu o lance Onde a turma viu esse lobo Ele faleceu E a gente foi fazer a investigação nesse local E o João Paulo Dentro da mata A gente tá fazendo a investigação Olhando assim na mata, vi uma massa Passando assim, escuro O João Paulo, cuidado, tem alguma coisa no mato Aí o João Paulo foi caminhando Só vi o João Paulo caindo de costas pra trás Mano, tem a imagem Lá no canal, tá tudo certinho Que vem uma massa, flutuando assim Bate no braço Ela rasgou minha blusa Eu caí de costas, mano Eu não sei o que foi Tipo assim, um pouco antes Você vê na edição Tem, assim, na imagem Tem um negócio branco Que desce Ele desce e some no meio assim E mais pra frente aconteceu isso Entendeu? A gente já sofreu E ficou a marca Alguém, vocês já pensaram em parar em algum momento ou não? Ah, agora não Por causa dessas coisas? Não, no comecinho sim Enquanto a gente tava na capelinha Que a gente parou e pensou A gente pensou Mas agora não Lobo monstruoso a favora estrada rural Foi, ganhou meu braço Ah, foi esse aquele que você falou Foi, que bombou muito na época Porque essa história aí Como eu falei Lá em Guaralha é muito conhecida Esse local lá O pessoal sabe O pessoal fala que vê esse lobo lá Lobo meio maligno Mano, é tipo assim Segundo eles Tipo assim Algumas pessoas falam que é um lobisomem Que lá Áreas de rosa Tem muitos relatos de lobisomem A gente já foi muitos Ah, é? Foi muitos, muitos, muitos E a maioria fazendeiros Chamam a gente Dá o relato O cara põe A pessoa põe a cara pra bater Exato Aconteceu isso Eu vi, eu vi E já era, entendeu? E lá tinha esses relatos Então foi isso aí Eu desci Mas eu, como eu falei Não vi lobo, não vi nada Mas essa massa negra veio Pegou aqui Quando eu fui ver Tava rasgado E arranhado É, tem Não estão aqui É, tem Não estão sozinhos aqui Não, tem Tem alguma presença Pra gente aqui Eu só não sei Se é algum espírito Ou se é alguma entidade Se é alguma criatura Que tá aqui A gente não sabe Você não quer comunicar Com a gente aqui? Agora há pouco Que eu perguntei Se era alguma Entidade Alguma criatura Você deu um pico Aqui pra gente Quer dar de novo? A gente só queria saber O que O que a gente tá lidando Aqui Pode ser? Engraçado Sabe o que acontece? Parece que ele passa pela gente Né? Aí, eu meio um pedaço E a gente tá Vamos subir Foi O que? O que? O que foi, Gil? Passando mal Caralho, mal estar Náusea? De vômito? É, volta De vômito Só o Gil Dando um passadinho De mal Dá um tempo aí, Gil Aí, pessoal Quem tava com saudade Do K2 Eu fui falar Quem tá com saudade Do K2 Trabalhar Tá aí Ele tem alguma coisa Com a gente aqui Entendeu? Olha aí Tá Nossa Tá aqui perto da gente Felipe É você que tá na frente Nossa aqui? Olha, Felipe 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 Nossa Que arrepio Que deu em mim Agora Nossa, mano Que arrepio Que deu em mim Senti também, cara Joe do céu Cara Mano Olha aqui, Felipe Você acha que eu tô brincando? Olha lá Olha lá O meu tá vermelho Olha o aparelho Tá Tem alguma coisa Perto da gente Aqui, ó Ó, Felipe Ó Ó, Felipe Ó Tem alguma coisa aqui, ó Você quer manifestar Pra gente Nossa, Felipe Ó Você quer manifestar Pra gente? Meu Deus do céu, mano Ó Ó Ó Aqui a minha boca, Felipe Olha minha boca, ó Ó Olha, olha Gente, ó Vocês acham que eu tô brincando, ó Tá caindo a temperatura, ó De uma vez, ó Tá vendo? Tá filmando? Uhum Não, calma Calma, calma Calma, calma Calma, pessoal Mandeca, Felipe, ó É... Eu não ligo em inovar Não sei se realmente é esse tipo de lanterna A gente vai procurar saber Mas eu tentei Beleza? Mas... Alguém bateu no negócio de minhas costas aqui, ó O quê? Bateu no negócio de minhas costas aqui Alguma coisa Eu escutei o barulho, viu? Tá aqui, ó Ele tá aqui perto da gente, ó O que é que aconteceu aí? Tô, cara Você sentiu alguma coisa Atrás de minhas costas aqui Não, o Joe O Joe tá parado O que é que é matura? Zero grau? Zero grau Nossa, não tá tudo isso Cadê o K2? Tá aqui A temperatura tá muito baixa O Joe... Ah, olha O Joe escutou alguma coisa? Joe De novo Tá cruzando Quanto? Menos 3 Nossa, menos 3, mano Joe O que você escutou aí? Opa Peraí, peraí Deixa eu colocar dois aqui Ó Chutou barulho? Tem, tem Tá aqui perto da gente A luz, ó Quase vermelho aqui, ó Peraí que eu tô indo aí Peraí 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 Jão, calma Ilumina aqui, ilumina aqui Gavou meu braço, ganhou meu braço e a minha quer dizer que eu tirei e ilumina ali gente levanta na frente no meu braço e aí meu braço não dá mãe levantei tá bem a nossa nossa aqui seria ok filho e já não meia gente não meia isso arruma o braço mostra que bom e não deixa eu ver isso aí e aí é que bosta cara a nossa é um dor você me atacou por quê tira foto e se eu falei se pega alguma coisa é tarde o carro é ardendo pensa no negócio é dentro aí eu acho melhor a gente é e analisar por aqui que tem o seu brilhão rainha que o tamanho da rainha um cara não onde que ó e aí o nosso e aí eu espero que você me atacou por quê e olha aqui deixa eu falar aqui não pode nem cá vem cá vem cá peraí para vir aqui de lado porque só olha a temperatura do João aí como é que tá uma sana Felipe aqui tem galho alguma coisa aí não é que não tem nada não filme filme não tem nada nada nossa pessoal negócio me atacou aqui vamos embora E aí e aí e aí a gente vambora vamos hospital vamos embora vamos embora vamos embora vamos para o hospital porque a gente está a gente está se retirando tá pessoal é estamos finalizando aí a gente está indo embora aqui do lugar é fizemos oração lá embaixo fizemos aqui também né aconteceu tá aqui mano se coisa lamentável comigo aqui eu fui atacado lá embaixo é procuramos ali né se tinha galho alguma coisa né nunca aconteceu isso né nessa esse tipo essa intensidade né nessa intensidade nunca chegou nesse ponto né é não tem muito o que falar que eu tô tá doendo um pouco não é dor mas tá muita ardência porque igual falei para eles eu não senti algo arranhar eu senti algo grudar não foi algo grudou e me empurrou entendeu entendeu algo bater pegou grudou e me empurrou entendeu então é realmente tem alguma coisa que a gente vai passar né pros moradores da região tomara que eles autorizem a gente falar o lugar aqui beleza é